Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff deve viajar esta manhã para Salvador, na Bahia. Ela vai anunciar o lançamento do Plano Safra Semiárido 2013-2014. É a primeira vez no Brasil que o governo lança um plano específico para o semiárido que é marcado pela forte presença da agricultura familiar. O lançamento está previsto para as 11h30 no Centro de Convenções da Bahia. Durante a cerimônia, a presidenta da República Dilma Rousseff e o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, devem entregar 323 máquinas do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, a 269 municípios baianos. Deve também ser comemorada a emissão de um milhão de documentos civis e trabalhistas expedidos nos mutirões do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário. No período da tarde, às 15h30, a presidenta Dilma Rousseff deve voltar à Brasília. Carolina Becker, direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto